Um erro de digitação causou um sobrepreço de 4 milhões de reais em uma licitação do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, o DENIT. Ao menos foi isso que o DENIT, vinculado ao Ministério dos Transportes, alegou, ao ser questionado pela Controladoria Geral da União, a GCU, sobre um processo para contratar empresas para pintura e sinalização de três rodovias em Santa Catarina. O pregão eletrônico foi lançado pela Superintendência Regional do DENIT em Santa Catarina em fevereiro, com previsão para abertura das propostas em 5 de março. A previsão inicial de despesa com a contratação de uma empresa responsável pela manutenção de trechos das rodovias BR-282, BR-480 e BR-158 por cinco anos era de R$ 284,5 milhões. De acordo com a equipe de auditoria, o custo da massa termostática para aspersão, considerado no plano do trabalho dos serviços de manutenção, foi de R$ 17,88 por quilo. No entanto, nas cotações realizadas para a montagem do orçamento da obra, o custo máximo do material era de R$ 13,93 por quilo, incluindo impostos. Com isso, a Controladoria Geral da União alertou o DENIT, lembrando que o equívoco gerava mais de R$ 155 mil de sobrepreço na pintura e setas e zebrados. Em resposta ao achado da equipe de auditoria, o DENIT apontou o erro de digitação. Leonardo, para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Obrigado. 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 Obrigado.